Eu quero ver minha galera balançar Nossa, até a nossa gente É show! Olha aqui, eu vou te pegar, vou te jogar na cama Vou te pegar, joga a lenda pra chamar Vou te pegar, vou te dar banho de vida Vou te pegar, essa menina me mozina Vou te pegar, vou te jogar na cama Vou te pegar, joga a lenda pra chamar Vou te pegar, vou te dar banho de vida Vou te pegar, essa menina me mozina, viu? E como essa é essa, eu não sou só de brincar E como essa é essa, eu sou homem pra namorar E como essa é essa, e na vontade vai brincar Do jeito que tu quer, ora! E na vontade, na vontade, você vai brincar E na vontade, na vontade, você vai brincar E na vontade, na vontade, você vai brincar Do jeito que tu quer, todo o corpo queima Você vai ficar e dá vontade, dá vontade Você vai ficar e dá vontade, dá vontade Você vai ficar Olha o pancador e a galera vai lançar Vai, vem É onde já vai ganhar Se não vai, vai, no dia dos mar Alô, Gera e Família, hein, presente Também a gravação do rock Uh, bolo pra aí, pra todos os pares Pra todo mundo Vai, vai Vou te pegar, vou te jogar na cama Vou te pegar, joga a lenha nessa chama Vou te pegar, vou te dar banho de língua Vou te pegar, essa menina me vacina Vou te pegar, vou te jogar na cama Vou te pegar, joga a lenha nessa chama Vou te pegar, vou te dar banho de língua Vou te pegar, essa menina me vacina Que conversa é essa, eu não sou só de ficar Que conversa é essa, eu sou homem pra namorar Que conversa é essa e na vontade vai ficar Do jeito que tu quer, a mulher vai Na vontade, na vontade E na vontade, na vontade Você vai ficar e na vontade, na vontade Você vai ficar do jeito que tu quer Chega pra tocar e na vontade, na vontade Você vai ficar e na vontade, na vontade Você vai ficar e na vontade, na vontade Você vai brincar Segura o seu engão Vamos segurar o meu patrão Vai Opa Essa é a meca dela Segura mais da sorte Viu meu patrão Oi Vai o seu engão Vai o seu engão Alô Rio Real Vai essa minha mão Nossa perna Vai Todo mundo agora vindo Bota e tira Bota e tira Tira Bota e tira Bota e tira Dancinha boa Vamos parar a gel Alô Romeu Festa qualidade massa E meu irmão Somos em Bota e tira Se para ver Quero ver todo mundo Barça Vai Eu quero ver tudo Remexer Quero ver tudo Balançando a vai Santa Galera Quero ver tudo Subir Quero ver tudo Remexer Quero ver tudo Subir Cantando a vai Santa Galera Todo mundo vai A bacharada gay, a mulherana gosta Quero ver tu tava dançando bota bota A bacharada gay, a mulherana gosta Quero ver tu sumingar Bota, bota , bota, bota Bota, bota, bota Bota , bota, bota, bota Bota , bota , bota! Bota , bota , bota Bota, bota, bota. Fala aí, rapaz. Sim, ó. Gente, ó. É já vindo tanto palacendo pra você. Vem, vem, vem. Eu quero ver tu remexer, quero ver tu suma encarna na balança da galera. Quero ver tu, quero ver tu remexer, quero ver tu suma encarna na balança da galera. Todo mundo aqui, a bicharada aqui, a mulherada gosta. Quero ver tu suma encarna na balança da galera, quero ver tu suma encarna na balança da galera. Vai, vai Opa Boa abração para os comerciantes também que participaram Pra isso é a pena vão descer, valeu O bonil é bom, né velho? Tem uma, seu roberto para fazer isso Nossa terra, nossa gente Acontece a galera, curte mesmo o som Vamos simparo o som Ai, ai, ai Todo mundo agora é chão, chão, chão Viu? O barazel, toca o placardão, vá! Uai, papai! É, vem nessa temporada. Sim, vai! Eu não vou na porta pra adorar, segura o miguel de que a galera vai atacar. Olha pra Miguel, Miguel. Esse conselho! Até o chão! Uma nojeira, uma nojeira, quebra toda aí. Miguel, meu irmão, você tá caralho. Isso também, todo dia, nosso cabo. Eu tenho certeza, essa súa doa dança no Fernando. Tremia bandia e balança no Tiro. A galera tá dançando, bota, bota, patona Segura o sete só que o Jojo vai trocar Já a sensação é nova, a dança do Renan Cremia, montinha e balança, motivo A galera tá dançando, bota, bota, patona Segura o mandinho que o Jojo vai trocar Apera o chão Que tremeteira é essa, Miguel? Vamos embora, vá! Boa, Miguel, você é a dançada de primeira Vamos embora, o Brasil, amigo, vá! Já a sensação é nova, a dança do Renan Cremia, montinha e balança, motivo A galera tá tocando, bota, bota, patona Segura o pacadão que o Jojo vai trocar Já a sensação é nova, a dança do Renan Cremia, montinha e balança, motivo A tominha vai trocar, bota, bota, patona Olha o pacadão, olha, olha e vai Até o chão Até o chão, meu senhor Valeu, vamos mudar agora o clima Que o tempo aqui é curto, viu? Mudando o clima Porque tem muita gente bonita pra tocar aqui Muita coisa boa aqui a pouquinho Estilo quente, botando o V, valeu? Vamos embora agora, animar um pouquinho, né? Fazer o clima assim, dançante, né? Eita A pedida aí pra galera Bota o bolo na mesa Eu fiquei tão triste Fiquei tão triste naquele Sérgio João Porque você não veio Porque você não veio E o valeu meu coração Porque eu sou uma fogueira E a noite inteira Esperei você Te amou, pedindo Coração, ferido Por meu bem-querer Te amou, pedindo Coração, ferido Por meu bem-querer Amém 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 Eu fiquei tão triste Fiquei tão triste naquele Sérgio João Porque você não veio Porque você não veio Não veio E o valeu meu coração Eu sou uma fogueira E a noite inteira Esperei você Te amou, pedindo Coração, ferido Por meu bem-querer Te amou, pedindo Coração, ferido Por meu bem-querer Agora a minha Você se manda embora Você se põe na hora Meu amor, chegou Um carro sem hora Combina com seu cordão Marcando uma timore São João Vantor Agora a minha Você se manda embora Você se põe na hora Meu amor, chegou Vamos embora Combina com seu cordão Marcando uma timore Que meu sonho O que eu mando O que eu mando é 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 Daqui a pouco Eu sigo o vídeo Pra vocês Quentando tudo Tira, 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 tira Tira o meio do chão Vamos embora Meu papo Não para não Essa é a homenagem ao finado O saudoso do Ligueiros Eita Isso foi sucesso É Olhe o meu amor Sabe tarde demais Abre a mulher Mas quem tá dentro Não sai Olhe o meu amor Sabe tarde demais Abre a mulher Mas quem tá dentro Não sai Perder minha folga No meu cabelo Vou desfrutar Meu amor Já no meu cabelo E na garrafa Descobrar minha paixão Aproveitar o nosso tesouro Vem comigo Vai Olhe Que muito bom Sabe tarde demais Para a mulher Que tá Esquita dentro Não sai Olhe Que muito bom Sabe tarde demais Para a mulher Para quebrar Mas quem tá dentro Não sai Igual Que muito bom Sabe tarde demais Para a mulher Que tá Que muito bom Sabe tarde Não sai Igual Que muito bom Sabe tarde demais Para a mulher Mas quem tá dentro Não sai Igual Que muito bom Eita aqui O bolo Já se for Só lembrança Vem Vou me perder Me afogar Do teu amor Vou desfrutar Me lançar Do teu cabelo E pagar Para descontar Minha paixão Aproveitar o gosto Dessa Tira o pé do chão Olhe Que muito bom Sabe tarde demais Para a mulher Para quebrar Mas quem tá dentro Não sai Olhe Que muito bom Eita aqui É uma polícia Que muito bom Eita aqui Mas quem tá dentro Não sai Ninguém Nenhum A galera se lembra muito bem É só encher o pé do chão E fez o meu coração E de repente me deixou E fez o meu coração E de repente me deixou 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 É totalmente prazer É totalmente prazer Eu fico morre e babando Só de olhar pra você Não faça isso comigo Não me deixe sofrer assim Porque meu coração Tá pedindo você Pra tomar conta de mim E de repente me deixou 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 Oh, oh, oh Sobre esse teu amor Oh, oh Sobre esse teu amor Gerol, oh Você tem tudo que eu gosto É totalmente prazer Eu fico morre e babando Só de olhar pra você Não faça isso comigo Não me deixe sofrer assim Porque meu coração Tá pedindo você Pra tomar conta de mim Eu fico morre e babando Oh, oh, isso me sente o amor Oh, oh, isso me sente o amor Oh, oh, isso me sente o amor Oh, 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 o ringa sonho E os gravações da parceira que deu certo Que coisa foi essa aí? Sephora! É da irmina que eu gosto, meu patrão Chei, chei Alô, papai, alô, mamãe Na emenda Mata cola de bebê e tudo Na emenda Colada é verdade Na emenda Mata é um dar de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de emenda Na emenda E quebra a escura Na emenda Pode emenda Na emenda Tocadão de viola Arruba, entra na hora Deixa rimar Aí cê gosta, né? Aí Então balança Meu povo Na emenda Eu vou fazer um ririnho Na emenda De corda de carua Na emenda É um trabalho bonito Eu vou fazer um cabelo Deixa a corda a coxa Na emenda O velho tava brigando Nem o poder não vai brigar Na emenda Que desde aqui eu toco Corriga no vovó Na hora de emenda Corriga no vovó Na emenda E o velho tá chegando No finalzinho Meu Esse passo aqui é curto Na emenda Marra a cova direito Na emenda Pra corda não arrebenta Na emenda Mata é um dar de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de emenda Na emenda Tempo só que quebra a escura Depois não pode envergar Na emenda Tocada a olivinha Pra largar uma rima Na hora Deixa a queima queira Quero fazer um ririnho É só ririnho É só ririnho Tchau, tchau Na emenda Eu vou fazer um ririnho De corda de carua Na emenda É um trabalho bonito Depois não tem um ririnho Pensa com a coxa Com a raiva Nos velhos Tavam brigando E o panterão Pra brigar Com a raiva Na emenda Criotó Vovô Engano Com o ronão Sim, mano Valeu, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau De coração Até a próxima, né? Feliz dia dos pais Valeu, nossa terra Nossa gente Valeu a todos Que estão presente Valeu Tchau Tchau